Pessoal, estamos de volta, trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Hugo Leifagundes, hoje é dia 26 de maio de 2020, na descrição do vídeo o link pra esta matéria. Gente, tem um vídeo aqui, eu não vou passar, que são 23 minutos da entrevista do Onyx Lorenzoni, e olha, a entrevista é ótima, tá? Mas tem uma transcrição da parte importante aqui, que nós vamos falar dos governos petistas e anteriores que saquearam o Brasil. O Onyx Lorenzoni, ele revela a pilantragem dos governos anteriores contra o povo brasileiro, né? Enquanto eles tinham uma palavra bonita nos microfones, uma fala decente, bom, por outro lado, roubavam o povo educadamente. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta aí o sininho das notificações na descrição do vídeo, se você encontrar uma conta bancária. Você que curta o nosso canal, gosta do nosso trabalho? Seja um colaborador, seja um apoiador, vai lá. Vamos lá? Olha só, gente. Os governos anteriores se serviram do povo brasileiro, afirma Onyx Lorenzoni, ministro da cidadania. Tem um vídeo, não dá pra me passar, porque eu tô muito grande, né? Mas vamos aqui a matéria em si. É no canal da TV Jornal Cidade Online, muito bom. Se inscreve lá que vale a pena, gente. A TV Jornal da Cidade Online entrevistou com exclusividade Onyx Lorenzoni, ministro da cidadania do governo Bolsonaro. Em conversa franca e direta, ele falou sobre os estragos que o PT e governos anteriores fizeram ao Brasil. Foram 17 bilhões de dólares levados para fora do país, no intuito, principalmente de financiar ditaduras. Lorenzoni destacou ainda os esforços que o governo federal tem feito para combater o vírus chinês e falou também sobre seus planos à frente do Ministério da Cidadania. Vamos lá? Lorenzoni começou a carreira política há mais de 20 anos como deputado estadual pelo Rio Grande do Sul e foi o primeiro líder do DEM na Câmara. Ele executa um papel importante no governo e tem enfrentado duras batalhas ao lado do presidente. Confira alguns destaques da entrevista. Vamos lá? O dinheiro do povo brasileiro sustentou ditaduras. Primeiro assunto aqui. Vamos lá? Lamentavelmente, vemos uma escalada da área do judiciário interferindo em questões do poder executivo. Eu tenho respeito pelo poder judiciário, o presidente também, mas a gente pode sim chamar a atenção de que existe ali uma zona de fronteira. Tem um limite que a gente tem que cuidar. Alguém precisa avisar isso ao Celso de Mello, porque ele literalmente perdeu a noção disso. Encontrar ele para que seja harmoniosa a convivência entre os três poderes. Temos que ter consciência, porque estamos aqui para servir a sociedade brasileira, servir as pessoas, não para se servir delas. O governo do PT, governos anteriores, se serviram do povo brasileiro, não apenas para enriquecer, para se corromper, mandaram para fora do Brasil 17 bilhões de dólares. Dinheiro que era nosso, por questões ideológicas, para favorecer principalmente ditaduras de esquerda socialistas. Isso aqui a gente já conhece, né? Lembram que eu trouxe para vocês lá no começo do ano matérias dando conta de dinheiro que foi para a metrô na Venezuela, hidrelétrica e... Eu não estou lembrando agora os nomes dos países. E geralmente, interessante, nós passando por uma crise aqui no setor hidrelétrico e governo petista financiando hidrelétricas fora do Brasil. Quando poderia financiar dentro do nosso país para melhorar o nosso sistema elétrico. Nós temos aí diversas cidades no nosso Brasil precisando de metrôs e PT financiando o metrô para a Venezuela. Dinheiro que nunca vai voltar. Porto de Mariel, quase 4 milhões, bilhões de reais aí jogados fora. Que nunca vão... Mas tudo bem, continua. Por questões ideológicas, para favorecer principalmente ditaduras de esquerda, socialistas ou comunistas. Espalhadas ou na América Latina ou África. Unganda, estão lembrados de Unganda? Unganda, inclusive... Não, Angola. Unganda também, né? Unganda teve outro negócio lá. Mas Angola, quando viu que Bolsonaro assumiu a presidência da República, rapidinho, rapidinho resolveram pagar uma dívida que estava há muito tempo lá pendurada. Agora, por que que resolveram pagar? Porque tinham dinheiro? Não, gente. Porque sabiam que precisam do Brasil e o presidente que assumiram não era igual o presidente antigo, não. Que os de antigamente favoreciam eles. Né? Davam dinheiro para eles. Eles viram que agora ou pagavam a conta ou iam se lascar. Bom, pagaram a conta. Não faltaram recursos para combater o vírus chinês. Vamos lá. Esse é o outro tópico. Não faltarão recursos para o vírus chinês. Vamos falar sobre isso agora. O presidente Bolsonaro sempre teve essa visão de estadista de alguém apaixonado pelo Brasil. Preocupado em servir ao nosso país. Ele deu todas as condições e eu que estou dentro do governo sou testemunha disso. Deu as condições para a saúde, melhorar os hospitais, melhorar o SUS, ter capacidade de enfrentamento. Não faltou recurso para isso, para enfrentar o vírus. Essa é uma verdade, gente. Por outro lado, ele dizia, olha, temos que cuidar da economia. Porque a fome, a miséria e o desemprego matam mais na América Latina do que as epidemias. Governadores, prefeitos que estão recebendo seus gordos salários. Não sabem, não percebem. Ministros, né? Alguns deputados que estão aí recebendo seus gordos salários. Não falta nada dentro de casa. Continuam do mesmo jeitinho. Não entendem a necessidade real do povo. Ficam aí só com esse negócio do vírus, do vírus e esquecem que sem a economia não se gera receita. Se não gera receita, não tem recurso. Se não tem recurso, fatalmente não tem dinheiro para combater o vírus. Agora, para ter tudo isso, tem que ter o comércio funcionando, o cara trabalhando, recebendo seu salário, gastando seu dinheiro para a economia girar, né? Juntos na trincheira da Câmara. Vamos falar um pouquinho agora dos tempos de Onyx e Bolsonaro como deputados. Lorenzoni comentou também sobre a amizade antiga com Jair Bolsonaro e falou sobre projetos pelos quais batalharam juntos na Câmara dos Deputados. Começa em 2004, com o direito à legítima defesa. Nós éramos 10, 12 deputados. A Globo Fortíssima. Na época, o PT era uma hegemonia caixa-pante e foi muito difícil fazer aquele enfrentamento. Nós éramos chamados de bancada da bala e era muito curioso. A bancada da bala era a que defendia a vida. E o PT e o governo defendiam os direitos do Comando Vermelho, do PCC e bandido quer cidadão desarmado mesmo. A gente hoje consegue ver que tudo estava dentro de um grande projeto do Foro de São Paulo, estabelecer a pátria grande na América Latina. Eu faço uma luta contra o PT desde 1988, quando eles chegaram à Prefeitura de Porto Alegre. Vejam só que interessante, né? O pessoal vai lembrar aí, nova geração não, mas o pessoal da minha idade vai lembrar da briga que foi para o projeto da legítima defesa passar. Quer dizer, você antigamente era complicado uma situação. O bandido vinha fazer o que queria e você se dane. Dependesse do PT até hoje, não tinha legítima defesa. Tinha legítimo ataque dos bandidos contra o cidadão de bem. Planos à frente do Ministério da Cidadania. Vamos lá. Vamos falar do futuro. A gente está aqui há três meses. Estamos aprendendo. Fomos desafiados pelo auxílio emergencial. Fizemos uma opção de risco que era usar o celular, que se mostrou acertada. Tanto o Banco Mundial, Bard, quanto os americanos e alguns países europeus já buscaram informações aqui. Estão muito surpresos com a velocidade que a gente fez. Da segurança, da eficiência e da rapidez em 40 dias. Pagamos uma Argentina e meia para as pessoas terem a dimensão do que a gente fez aqui. Olha só, gente. A quantidade de pessoas pagas pelo auxílio emergencial corresponde ao país da Argentina e a metade. Olha só. Agora eu pergunto para vocês, cara. É para a gente olhar para um governo desse e abraçar a causa petista, pilantrófica de atacá-lo? Não. Pelo contrário. É para a gente olhar para esse governo e ter orgulho de ter votado nesse presidente. Muito importantes para fazer... Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu pulei um pedaço aqui. 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 Tem coisas muito importantes para fazer aqui. Ter um programa de renda mínima no Brasil que amplie o Bolsa Família e construa do Bolsa uma transição para as famílias. Espera aí. Uma transição para as famílias. É. Construa do Bolsa uma transição para a emancipação das famílias. Ou seja, fazer que as pessoas saiam do Bolsa Família e entrem para um emprego, alguma coisa nesse sentido, para que eles não fiquem a vida inteira só vivendo do Bolsa Família. E é isso que é importante. Construir. Bom, gente. Aqui tem o vídeo, como eu falei para vocês. Esse vídeo tem em torno de mais ou menos 23 minutos. Eu não vou passar porque ele é longo. Mas os pontos principais a gente já deu uma olhada. O que eu queria assistir o vídeo é bom porque o vídeo destrincha um pouquinho mais disso aqui. Agora você vê. Se você parar para analisar, o governo petista e outros governos anteriores trabalharam contra o Brasil e a favor de outros. Gente, vocês têm uma ideia. Tem nações aí que se ergueram com o nosso dinheiro. Tem países que construíram grandes coisas com o nosso dinheiro. Você vê. Você tem, por exemplo, você tem na Bolívia. Você teve, por exemplo... Olha só que engraçado. Para a gente encerrar o vídeo para não ficar muito longo. Aldebrecht fez algumas rodovias lá na Bolívia. Isso foi em 2013, 2000... Não, foi entre 2008 e 2013. É uma coisa assim, gente. Eu não estou lembrando agora. Pegou um pedaço do governo Lula e um pedaço do governo Dilma, se não me engano. Foram lá fazer o rodovias. Fizeram. Aí, detalhe. Fizeram as rodovias lá. Marromeno. O que o governo lá... O que o Evo Morales fez? Deu uma prensa no governo brasileiro. Deu uma prensa no governo brasileiro e tiveram que fazer o negócio de qualidade lá. Dinheiro nosso, viu? Nós fizemos esse financiamento lá. Agora, para fazer as rodovias aqui no nosso Brasil... E eu tiro pela minha cidade aqui. Nós temos uma rodovia aqui que tem mais ou menos uns 6 anos que ela foi recapeada, refeita novamente. E já está todo esburacando de novo. A tinta já acabou. Antigamente... A tinta, né? Que faz faixas, já estão apagadas. Antigamente, você fazia uma rodovia dessa e ela durava anos. Anos e 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 anos. Quando ela vinha começar a deteriorar, já tinha rodado muito carro em cima dela. Né? Se olha a nossa malha viária hoje, que foi feita nos governos anteriores, não tem nem 10 anos e já estão todas desgastadas. Né? Você vê que interessante. Para fazer lá fora, né? Lá fora tem que ser o melhor. Para nós brasileiros que somos os donos do dinheiro, faz o seu pior. Ou seja, financia a fortuna. 60 mil toneladas de feijão para Cuba. Quando aqui no Brasil, no mesmo período que o Brasil estava dando 15, 20 reais o quilo. A gente passou uma crise no lugar da questão do feijão. Dilma pegou toneladas e toneladas e mandou para Cuba. Mandamos arroz para Cuba, gente. Quando poderia ser despejado aqui no Brasil? Né? Contratos secretos com Cuba. E por aí vai. Venezuela, Unganda, Indonésia. Não sei se foi a Guiné-Bissau. Acho que foi a Guiné-Bissau, se não me engano. Enfim, foram, né? Ou seja, dinheiro a rodo jogado fora. Muita grana jogada fora. Nós tivemos a manobra da Bolívia, né? Brasil construiu duas... Esqueci o nome lá, da Petrobras. Instalações da Petrobras lá. Eu não esqueci o nome agora. E aí a Bolívia foi lá e deu um golpe. Tomou, expulsou os brasileiros de lá e tomou as duas petrolíferas lá, né? Eu esqueci o nome que dá o trem lá, agora não fugiu. Da Petrobras que estavam lá. Bilhões jogado fora. E o Lula não mexeu uma palha para ir defender o nosso recurso lá. E são deles até hoje agora. Inclusive, no dia que estavam fazendo isso, o próprio Evo Marais foi na estatal e ainda bateu no pé. Já estamos tomando. É nosso agora. O Lula se levantou para fazer alguma coisa? Olha o dedinho. Não, sabe por quê? Porque já estava combinado. Agora, quando o Emmanuel Macron quis meter o bedelho aqui na nossa Amazônia, Bolsonaro foi lá e bateu o martelo e disse Põe o nariz aqui para você ver o que acontece com você. Vem para cá mexer aqui com a nossa Amazônia. Moer, 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 morreu. Morreu o assunto. Ninguém teve coragem de entrar aqui para mexer na Amazônia. Nem internacionalizar a Amazônia como foi tentado. Por quê? Porque hoje nós temos um presidente, rapaz. que luta pelo povo e é patriota. Pela primeira vez, desde 1988, nós temos um presidente brasileiro, de fato, que pensa no povo. Canal Brasil Notícias. Fui. A gente volta com mais informações, galera. Um abraço. Fui. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.